E aí, gente, beleza? Eu sou o Daniel Sherman, aqui do curso de guitarra, vou lá em Corritar pra todos. Vamos falar sobre o que é heavy metal e hard rock. Basicamente, o heavy metal nasceu na Inglaterra e tem raiz na música clássica e na música medieval. E como representantes aí, a gente tem o Black Sabbath e o Iron Maiden. O hard rock nasceu nos Estados Unidos e tem forte raiz no blues. E bandas como Aerosmith e Van Halen, eles têm esse rótulo. Então é muito simples, não tem muito o que falar. Existem vários, vários, vários blogs e vários sites falando sobre esse assunto. Mas, na minha humilde opinião, tudo é rock, né? Então, tocar isso aqui, ó. Dá na mesma do que tocar. Então, pra mim, é rock que tá legal. Essa é a minha opinião. Mas, a classificação no mundo aí, em geral, é do que heavy metal nasceu na Inglaterra, tem raiz na música clássica e no medieval. Bandas como Black Sabbath e Iron Maiden fazem parte dessa lista aqui, desse rótulo. E o hard rock dos seus estados unidos com forte raiz no blues, tendo o Aerosmith e o Van Halen aí como bandas desse rótulo aí, né? Então é isso aí, gente. Se tu não é inscrito no canal, por favor, se inscreve e aperta o sininho lá pra receber notificações, pra saber das lives e saber de outras notícias que rolam aqui no canal. E também dá um joinha se gostou e compartilha com a galera. Se não conhece o curso de guitarra online, eu te convido a conhecer, porque é um curso que tá modificando vidas e realizando sonhos. E eu não tô brincando no que eu tô falando, não. É muito sério isso que eu tô falando. Recebo vários WhatsApps dos meus alunos diariamente e eles estão ficando loucos, assim, porque eles estão entendendo de verdade a guitarra. E isso é muito legal e eu fico muito feliz por isso. É isso aí, gente. Um abraço e até o vídeo de amanhã.